Vem Adriano, Timorão, posso começar? Assim não, tô chegando de massinho, mais gentil no recordo A roca do homem é pressa, caminhando com o dono Não tem roupa, vou sair, não tem roupa, vou sair Vou comprando essa emoção, não tem roupa, vou sair Não tem roupa, vou sair, não tem roupa, vou sair Vai na casa, meu queridinho, é mulher Elas paga, tá ligado? Elas paga de bordo, tá ligado? Elas paga de magia, tá com as o menos cristalinha Passar com a taboninha, é roupa, vai pra ir Roupa pra ir, não tem roupa, vai pra ir Vem de roupa e permane, eu não vou, minha amiguinha Não tem roupa, vou sair, não tem roupa, vou sair Vai na casa, minha vizinha, não tem roupa, vou sair Não tem roupa, vou sair, não tem roupa, vou sair Vai comprando essa emoção, não tem roupa, vai Pede aí, já Pede, moleque Pede o que, moleque? Elas vão na casa da vizinha, moleque E pede o que? Calça, cabra, recorçário, ministério, sangarinha Pede, chute, 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 chute Mas pra ver que a blusinha Se produz pra ir pro mar Tá curtindo a manteleira Tá pensando que eu não sei Tu foi uma da semprimeira Não tem roupa, vou sair Pede, chute, 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 chute Tá curtindo a manteleira